E aí ó, balão 12 metros da USM E aí ó, o balão tá ficando aqui na favela mesmo Vai dar merda Na vila, você acha que vai dar problema? O que vocês acham galera? Vai dar problema ou não? Isso aqui é na vila, ó 12 metros que a USM soltou Vai dar problema, hein? Galera, isso aí vai dar um problema O balão tá descendo Vou só filmar, ó Olha o tanto de gente lá embaixo Ó, o balão vai vir aqui em cima de mim, ó Ó, ó Olha isso galera, ó Não vou nem sair daqui, ó Do jeito que o balão vai bater a bandeira lá embaixo Ele vai vir aqui na casa aqui, ó Ó, foi ano, ó Olha aí galera, ó Olha galera, ó Os caras parando tudo lá embaixo, o balão vai vir aqui, ó Olha galera Olha, 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 olha Olha aí galera, ó Olha o balão aí, ó Olha a bandeira, ó Horrível, tia É um balão A bandeira catarulada já, ó A bandeira, ó Olha isso aí galera, ó Olha o balãozão em cima aí, ó Vila é horrível, ó Olha o balãozão em cima Olha o tanto de cara em cima, destruindo aí, parece o Rio de Janeiro Aí ó, o que você acha? Olha lá Todo mundo gritando Um milhão de gente Olha lá Vai quebrar a tela da mulher, ei Vai quebrar a tela da mulher, ei Vai liberar o balão, mano Não puxa aí não, vai liberar Vai liberar o balão, vai liberar o balão, não puxa aí não, ó Vai liberar o balão, não puxa aí não, vão liberar o balão Liberou aí, ó Aí galera, consciente aí Aí ó Foi liberado o balão, foi de metrão Vai ficar o dia todo no alto agora Um milhão de gente E aí da hora E aí